Hoje eu trago a resenha completinha do Vivant L'Homme Noir, lançamento agora de 2023, primeiro flanker da Vivant Cosméticos, eu te convido a assistir porque esse perfume ficou uma maravilha. Se você quer saber tudo sobre perfumes importados, nacionais, contratipos, nacionais exclusivos como esse que eu vou te apresentar aqui, você está no lugar certo. Se você já é perfumólatra, seja muito bem-vindo de volta, mas se você ainda não é, eu te convido a se inscrever aqui no canal, seja mais um perfumólatra aqui no YouTube e também lá no Instagram. Pessoal, hoje resenha mais do que especial dessa casa que já ganhou meu coração, que é a Vivant Cosméticos, pessoal. Eles lançaram, há algum tempo atrás, o Vivant L'Homme, um perfume com nota de íris muito maravilhosa, com aquela qualidade excepcional e é uma íris terrosa, pessoal. Um perfume incrível. E aí, agora, nesse mês de março, eles lançaram o Vivant L'Homme Noir, que é uma proposta noturna da linha L'Homme. E eu já vou chegar fazendo a primeira pergunta para vocês. É redundante ter os dois na coleção? Não, não é redundante, pessoal. São perfumes totalmente diferentes, ambos têm essa mesma proposta de elegância masculina, porém, são perfumes diferentes. Esse aqui, ele é bem mais adocicado, ele é trabalhado com outras notas, tem o mesmo DNA da íris terrosa, porém, é uma íris que ficou muito mais sutil, pessoal. Mas eu vou falar um pouquinho agora da pirâmide olfativa desse perfume, para a gente poder desenvolver melhor a nossa resenha. Vamos lá, então. Nas notas de topo, nós temos canela e pimenta preta. Nas notas de coração, íris e incenso. E nas notas de base, âmbar, sândalo e absoluto de baunilha. E como que todas essas notas se comportam na nossa pele, hein, pessoal? Olha, já vou chegar falando também, igual eu falei lá no unboxing. Esse perfume, se você não gosta da nota de canela, você definitivamente não precisa se preocupar. É uma canela muito sutil, que só traz aquele ar mais especiado. Você sente, sim, a canela, mas ela é muito leve, tá? Ela não é tão presente, igual em outros perfumes, tá? Que acabam enjoando as pessoas. Então, aqui, a gente tem a canela com esse toque especiado, juntando com a pimenta preta, para deixar o perfume ainda mais especiado na sua saída. A gente já consegue sentir também, logo depois dos 10 primeiros minutos, uma presença muito forte do âmbar e do absoluto de baunilha. Mas, logo na entrada do perfume, a madeira de sândalo já sobe para roubar toda a cena, pessoal. É incrível. Isso traz um toque meio alcoólico, narcótico para o perfume, muito inebriante, que é, assim, um espetáculo. Ficou maravilhoso esse perfume. Apesar dele não ter nota de bebida alcoólica, parece até que é aquele drink meio adocicado, com o especiado da canela e com nota de uísque, que não está presente aqui na pirâmide olfativa, mas, definitivamente, a gente consegue sentir esse toque alcoólico na fragrância. Depois que passa mais algum tempinho, a gente já começa a ver essa nota de íris e incenso entrando em cena. Então, assim, ficou uma íris muito única, pessoal, porque ela não tem um aspecto atalcado, nem assabonetado e muito menos de estojo de maquiagem. Ela é uma íris levemente terrosa e também esfumaçada. Levemente esfumaçada por conta da nota de incenso. E o que a gente sente aqui é, na verdade, esse acorde no coração da fragrância, essa íris esfumaçada, fazendo um elo, fazendo uma ponte, uma ligação entre a nota de canela e a nota de âmbar e também a nota de sândalo que tem lá no fundo. Então, a gente tem ali uma transição muito interessante na evolução dessa fragrância, né? Que você já sente logo de cara a nota de canela, você sente um leve toque terroso da íris que te transporta até a nota de absoluto de baunilha e de âmbar que tem no fundo da fragrância, não se esquecendo, é claro, da madeira de sândalo que está muito presente nesse perfume. E quais seriam as ocasiões ideais para usar esse perfume, pessoal? Olha, se você precisa de uma ocasião especial para sair à noite, você quer andar chique e elegante, definitivamente, esse é o perfume que você vai usar nessa noite. É claro que se tiver também um dia frio bem ameno, você vai poder usar. Mas eu vejo, como o próprio nome já diz, L'Homme Noir, com certeza é um perfume com uma proposta mais noturna, né? Ele pode ser usado em balada tranquilamente, porque esse perfume é muito sexy, é muito sedutor, mas ele tem essa versatilidade, porque ele não é aquele perfume que vai assustar as pessoas dentro de um ambiente formal também. Ou seja, ficou um perfume versátil e equilibrado para usar em ocasiões noturnas. Mas antes, se você quiser conhecer essa fragrância, é só clicar no link que está aqui no comentário afixado no topo, que você vai direto para o site da Vivam Cosméticos, lá na página do L'Homme Noir. Se você ainda não comprou no site, você pode usar o cupom PRIMEIRA15 e obter 15% de desconto. Mas se você já é cliente, você também pode usar o cupom PERFUMOLATRA e garantir seu 5% de desconto, então não perde tempo. Vale lembrar também que o Vivam L'Homme e o Vivam L'Homme Noir estão disponíveis nos frascos de 100ml, que é esse aqui. E agora, só porque você pediu, eles disponibilizaram também no frasquinho de 30ml para você conhecer logo as duas fragrâncias. Então, passa no site e não perde tempo. Falando um pouco da performance dele, que por sinal é excelente, ele tem uma fixação aí que ultrapassa as 8 horas e olha que a minha pele é meio difícil de segurar perfume, né? E a silagem dele, a projeção dele, também é muito boa. Definitivamente, você não vai passar despercebido em lugar nenhum que você estiver usando esse perfume. É sempre bom lembrar que não é um perfume bombástico, pessoal. Por quê? Porque ele é um perfume com uma proposta mais elegante, de ficar um pouquinho mais rente à pele, mas como eu falei, você não vai passar despercebido. E para finalizar e matar a saudade aqui, é claro que eu vou ter que dar uma borrifada nele. O borrifador dele é excelente, melhorou muito a qualidade do último lome para cá. É sinal que a casa está preocupada em oferecer qualidade para vocês. Cara, é uma delícia, uma delícia. Aquele toque alcoólico, ele está muito presente aqui, junto da madeira de sândalo e também a nota de canela. Cara, é só provando para vocês entenderem o que eu estou falando. Finalizamos a resenha. Vivant Lome na versão Noir. Pessoal, lembrando para vocês, se vocês quiserem adquirir esse perfume, é só dar uma passadinha no site da Vivant. O link está fixado aqui no topo, nos comentários. É só dar uma passadinha lá, usar o cupom 1RA15 para 15% de desconto na sua primeira compra ou então o cupom perfumólatra para 5% de desconto. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o nosso próximo vídeo.